O Pato Futsal encarou o Moarama pela oitava rodada da Liga Nacional. Um jogo complicado para a equipe patobranquense. O primeiro tempo com muito volume do time da casa. Dando trabalho para o goleiro Johnny. Foram mais de 10 finalizações só no primeiro tempo. E o Pato não conseguia reagir. De tanto insistir, o Moarama conseguiu o gol. Caio tocou para Jonas fazer 1x0 o Moarama. Com pouca inspiração, o Pato foi para o intervalo em desvantagem. No segundo tempo, o jogo voltou mais equilibrado. O Pato tentando gol. E o Moarama buscando os contra-ataques. Nos minutos finais, o Pato precisou arriscar. Utilizou o goleiro linha. Dudu foi bastante acionado, mas a pontaria não estava calibrada. Dudu teve essa sobra praticamente dentro da área, mas perdeu a chance. Assim, o jogo fechou em 1x0 para o Moarama, que sobe para o sexto lugar na tabela. O Pato permanece na ponta, mas pode perder o posto até o final da rodada.